E aí gamers de plantão, tudo bem com vocês? Espero que sim, MB Player na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal E hoje, manos, eu venho falar aí do EA Play novamente, né? Como no vídeo passado aí vocês curtiram bastante ali, né? A minha opinião ali sobre o EA Play, né? Eu resolvi trazer esse vídeo aqui falando um pouco mais sobre os benefícios ali de ter o EA Play, né, manos? Então, antes da gente começar aqui, eu já peço que você deixe o like aí no vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com os seus amigos Que ajuda muito no desenvolvimento do canal Então, manos, começando aí com o primeiro Um dos primeiros benefícios aí que você vai ter no EA Play É a questão do acesso aos games, né? Você vai ter uma disponibilidade de jogos ali Uma biblioteca de jogos que você vai poder jogar gratuitamente assinando o EA Play Como Need for Speed Unbound, Battlefield 2042, Battlefield 4, Grid, Grid Legends, né? Entre outros títulos Isso na assinatura básica, né? Tem desde a assinatura básica até a assinatura Pro Na assinatura Pro você vai ter uma biblioteca de jogos muito maior Como o EA FC O F1 2023 O F1 23, né? Far Cry 6 Então você vai ter acesso a mais jogos assinando O plano mais caro ali que é o É o de 50 reais por mês, se eu não me engano Então, tem essa questão aí dos benefícios dos acessos aos jogos, né? E também tem a questão dos benefícios que você recebe dentro do game, né? Que nem no Need for Speed Unbound Você já ganha 5 carros ali logo de início, né? No começo ali você já tem acesso a 5 carros Cada um de uma classe diferente ali Então você vai poder correr tanto na classe A, B Na classe S, na classe A+, na classe S+, Então você vai ter uma disponibilidade de 4 veículos ali Que você vai ganhar ali Quando você assinar o EA Play, beleza? Assim como no Ultimate Team, né? No EA FC, né? Você vai ganhar pacotes de jogadores ali do Ultimate Team Inclusive você consegue até montar um time bacana ali Se você tá começando no EA FC, né? Você consegue montar um time competitivo já no começo ali Assinando o EA Play, beleza? Então, esses são alguns dos principais benefícios, né? Do EA Play Além da acessibilidade aí nos jogos Você tem essa questão também Dos benefícios aí dentro dos games Então, basicamente Cada plano ali tem sua função ali, né? Tem suas vantagens Então eu tô com o plano mais básico ali, né? De 20 pila ali por mês R$19,90, né? E eu curti bastante A minha opinião já dei no vídeo passado Eu vou deixar no card aí em cima Pra vocês estarem assistindo aí, né? Então, o vídeo Hoje ele é bem curtinho, né? É um vídeo bem rápido aí Bem curto Que é mais pra falar aí Sobre algumas questões que eu não cheguei a comentar No vídeo passado Inclusive Esse benefício que eu citei aqui São dos jogos que eu Tive a oportunidade de jogar aí no EA Play Eu ainda não acessei todos os jogos, né? Porque é muito jogo Mas acredito que cada um deles Tem umas... Tem recompensas ali Dentro dos games ali Que você ganha Tendo a assinatura da EA Play Beleza? Então é só você assinar ali Ver qual jogo você quer jogar E dar uma olhada lá Nos benefícios de cada um dos games Tranquilo? Então O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe o conteúdo com seus amigos Que é muito importante aí Pro desenvolvimento do canal, né? Esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou! E aí Tchau! Tchau. 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 Você não tem que parar de me, não é? Não é, sir. Units, intercepta-se primeiro. Oh, man, we're down. We're out. Intercepta-se. Você tem me behind you, right? Oh, man. Intercepta-se. You're pointing in on the chase. A fastball doesn't get a day. I can't afford to do this. Can't you? Hey, you got game. Nah, man, you got to do better than that. Intercepta-se here. Don't get in our way. You good? You got to admit it. Control our vehicles, Wreck. You. This is gonna be fun. Oh, you're coming at me like that, huh? We're out. Intercepta-se. Tchau, Tchau, Tchau. Os punos estão nos atingindo! A WT has arrived on the scene, Control. I hate this drive, we're not even all of them. See you at the finish line. Oh, you think you're working, aren't you? We've got a flying bird here. I only take hard cash. Control, we're here, we want to help end this. What did I do to you? Let's see what you got. LVT ain't nothing to worry about. Woo-reee! I... I like playing with... Let's see if you first can cross the finish line. Interceptor starting to check. Oh, crap! We can't continue! Dispatch, heavy on the scene. This will be over soon. Dispatch, these racers can't drive! Money is power, baby! And I'm nuclear! Money is power, baby! How are you doing enough to fight? Why are you doing enough to fight against Lindas? O que você está falando de minha língua? O que o dinheiro vai ficará, o meu dinheiro? O que é isso que está fazendo? Estou tentando tomar esse chaser do meu? O que é isso que está fazendo? O que é isso que está fazendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu estou pegando em subs! Eu estou pegando em stacks! Beto em mim? Bem, não apenas você. Eu nunca vou betar em apenas um pão. Hold up, você beto em mim? Oh, não se preocupe, Speedy. Eu sei que você tem o que é necessário para ganhar essa coisa. Mas, o que é o problema de jogar em alguns outros jogadores? Se você ganha, nós ganhamos dinheiro. Se você perder, nós ainda ganhamos dinheiro. Você conseguiu? Sim, eu consegui. Mas quem está realmente correndo esses livros? Oh, eu gosto da forma que você acha. Esse cara do Alec que estabeleceu a corrida? A mesma pessoa que pegou as contas. O que significa que ele vai fazer qualquer coisa para sair em cima. O que vamos fazer com isso? Como eu disse Rydel, eu estou aqui para ganhar. Eu senti isso. Bom, isso é bom. Eu tenho algumas ideias sobre como podemos achar mais disso. Então, pegue-se uma carne italiana e concentre-se. Eu vou te chamar depois. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL